E acontece neste momento o julgamento de Eli Francisco Medeiros. Ele é acusado de matar a golpes de faca Ricardo Rosa Sangalete, de 22 anos. O crime aconteceu em junho de 2012. O julgamento teve início logo pela manhã e deve terminar no final da tarde. Segundo informações, quatro testemunhas serão ouvidas durante o júri. Três de defesa e uma designada pelo promotor de justiça. Conforme o Ministério Público, Eli não teria aceitado a separação da ex-mulher Aline. E se deslocou até o apartamento onde ela já morava com Ricardo e praticou o crime. O homicídio aconteceu no dia 7 de junho de 2012, por volta das 9 horas da noite. Ricardo Rosa Sangalete foi encontrado caído no apartamento em que vivia com Aline. E apresentava ferimentos e perfurações no abdômen e na perna esquerda. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois. A polícia militar foi acionada e realizou patrulhamentos por Votoporanga até encontrar Eli, que foi preso em flagrante. Logo no início do julgamento, os jurados tiveram conhecimento dos fatos. A eles, foi mostrada a faca utilizada pelo réu no crime. E também, um desenho com os pontos que demonstravam quais as partes do corpo da vítima foram atingidas. Rafael é uma das testemunhas do caso. Ele foi a primeira pessoa que chegou ao apartamento onde Ricardo foi assassinado. Em depoimento, ele conta que foi ele mesmo quem tirou a faca das mãos de Eli. Marcos de Anésia é um dos advogados do réu e afirma que Eli alega legítima defesa. O réu alega legítima defesa, que ele chegou lá para fazer a mudança da sua ex-companheira. E de inopino foi abordado pela vítima e uma terceira pessoa. E ele não teve outra alternativa a não ser usar do meio que lhe era imediato para procurar se defender. O julgamento deve terminar no fim da tarde. O acusado Eli Francisco Medeiros está preso desde o dia do crime.